Eu acho que com isso mostra que esse processo vai ainda ser muito mais apurado, vai demorar um pouco mais sobre essas questões todas. Cabeça de juiz é sempre cabeça de juiz, julgamento de tribunal é sempre julgamento de tribunal. Eu não conheço o processo, mas uma eleição indireta nesse momento, depois de um impeachment, seria extremamente complicado para a nossa já combalida economia. Legenda Adriana Zanotto